Remédios naturais e casa para hipotiroidismo. O hipotiroidismo ocorre quando a glândula tireoide é ondrativa. Ele afeta a taxa de metabolismo do corpo, que é controlada principalmente pela glândula tireoide. Alguns dos sintomas comuns associados com hipotiroidismo são fadiga, aumento da sensibilidade ao frio, constipação, pele seca, rosto inchado, a voz rouca, queimbras musculares, ganho de peso repentino, depressão e unhas quebradiças e cabelos. Óleo de coco. O óleo de coco contém ácidos graxos de cadeia média que ajudam a melhorar o funcionamento da tireoide. Ele também irá estimular o metabolismo e aumentar a energia. Além disso, ele vai ajudar a elevar a temperatura corporal basal, que é importante para aqueles que lidam com a função da tireoide baixo. Use óleo de coco para cozinhar. Sempre use óleo de coco cozinhar orgânica extra virgem. Você também pode adicionar duas colheres de sopa de óleo de coco para o leite e beber na manhã juntamente com o seu pequeno almoço todos os dias. Você também pode adicioná-lo a seus smoothies. Kelp. Kelp é uma alga marrom rica em iodo e outros minerais. É útil para aqueles que sofrem de hipotireoidismo, devido à deficiência de iodo. No entanto, este remédio não é recomendado para aqueles que sofrem de problemas de tireoide autoimunês ou então ele pode piorar a situação. Então, faça consultar o seu médico antes de tomar suplementos de algas para verificar se ele é adequado para você e encontrar a dosagem correta específico para a sua condição. O vinagre de maçã. O vinagre de maçã também pode ajudar a lidar com este distúrbio da tireoide. Acredita-se que ele ajuda a desintoxiação, restaura o equilíbrio ácido-alcalino, facilita a perda de peso e ajuda a regular os hormônios e melhorar o seu metabolismo energético. O vinagre de maçã também é benéfico para outros problemas de saúde como diabetes, pressão arterial alta, colesterol elevado, e outros. Adicione duas colheres de sopa de vinagre de maçã orgânico para um copo de água morna. Misture um pouco de mel. Beber esta solução diariamente em uma base regular. Os óleos de peixe. Os óleos de peixe são considerados bons para aumentar a absorção de hormona da tireoide e manter a função da tireoide saudável. Ser rico em ácidos graxos ômega 3, mas também combater a inflamação e aumentar a imunidade. Tomar suplementos de óleo de peixe após consultar o seu médico, especialmente se estiver a tomar diluentes de sangue. A dosagem geral é até 3 gramas por dia. Vitamina D A deficiência de vitamina D tem sido associado com várias doenças autoimunas, incluindo doenças da tireoide. A exposição ao sol precoce é uma boa maneira de gerar a vitamina D necessária ao organismo. Então, expor seu corpo aos raios solares da manhã por cerca de 15 minutos diários. Isso também irá ajudar a manter a função imunológica saudável e metabolismo do cálcio. Aqueles que sofrem de hipotiroidismo pode torná-lo um hábito de acordar de manhã e fazer alguns exercícios saudáveis. Gugul Gugul vem da goma resina de uma árvore indiana chamada comiporamucul. A pesquisa indica que os seus compostos ativos chamados gugulesterol nos pode ajudar no tratamento do hipotiroidismo, estimulando a função da tireoide. Além disso, tem anti-inflamatória, anti-obesidade e benefícios para baixar o colesterol. Você pode tomar esta erva em forma de suplemento após consultar o seu médico. Geralmente, é tomado em doses de 25 mg 3 vezes por dia. Ao tomar esta erva, não se esqueça de monitorar seus níveis de hormônio da tireoide T3 e T4, uma vez que estimula a conversão de T4 em T3 sua forma mais ativa. Óleo de Prímula O óleo de Prímula é outro grande ingrediente que pode ajudar pacientes com hipotiroidismo. Ser rico em ácidos linoleico-gama, glás, óleo de Prímula oferece benefícios anti-inflamatórios e ajuda a aumentar os níveis de hormonas da tireoide. Ao mesmo tempo, ele pode aliviar problemas associados com hipotiroidismo, tais como perda de cabelo e o fluxo menstrual. A recomendação geral para tomar óleo de Prímula é de 2 a 8 gramas por dia. Consulte o seu médico para descobrir a dosagem apropriada para o seu caso. Gengibre O gengibre é uma boa fonte de zinco, magnésio e potássio, e suas poderosas propriedades anti-inflamatórias pode ajudar a melhorar o funcionamento da tireoide. Fatias raios de gengibre fresco pode ser adicionado a sopas e outros pratos. Outra opção é beber 2 ou 3 copos de chá de gengibre quente. Para tornar este chá de ervas, adicione algumas fatias de gengibre fresco para uma xícara de água fervente. Engreme para 5 minutos, e em seguida, adicione um pouco de mel a ele. Ginseng Siberiano Ginseng Siberiano é muito útil para estimular as glândulas supra-renais e do timo, que apoiam o funcionamento da glândula tireoide. Esta erva também irá ajudar a aliviar a fadiga, um dos sintomas mais comuns de hipotireoidismo. Tome uma dose de 100 a 200 mg de extrato de ginseng Siberiano duas vezes por dia, antes do almoço e antes do almoço. Certifique-se de consultar o seu médico antes de iniciar um regime de suplemento. Vitaminas B Ao lidar com o hipotireoidismo, tomar quantidades adequadas de vitaminas do complexo B, incluindo vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12 para ajudar a reduzir os sintomas. Vitaminas do complexo B são vitais para a função da tireoide saudável. Além disso, os pesquisadores suspeitar que aqueles que sofrem de hipotireoidismo também podem estar a sofrer de deficiência de vitamina B12. Então, faça grãos integrais e cereais fortificados uma parte importante da sua dieta. Além disso, incluem vegetais frescos e vegetais do mar em sua dieta regular. Evite vegetais crucíferos, como brócolis e couve, pois eles contêm goitrogens. Goitrogens são antinutrientes que interferem com o funcionamento da glândula tireoide. Goitrogens são antinutrientes que interferem com o funcionamento da glândula tireoide saudável.